Foto 15 de março, dia de luta, dia de rua, fora Temer, fora Beto Richa! Bora! Isso aqui, oh, oh, é a brava gente da saúde, aiá, que se levanta pronta pra lutar, lutar, lutar. Pra assegurar nossos direitos, encheu que a gente não tem jeito, não. Segura este, oh, já! Fora Temer, fora Temer, vai embora, vai! Que a previdência é direito, sim! Você não tira da gente só porque está afim. A previdência é direito, sim! Você não tira da gente só porque está afim. Você não tira da gente só porque está afim. Isso aqui, oh, é a brava gente da saúde, aiá, que se levanta pronta pra lutar, 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 lutar. A segurar nossos direitos, encheu que a gente não tem jeito, não. Segura este, oh, já! Fora Temer, fora Temer, vai embora, vai!